Bruno Buquerque, o comercial do Itaú desta semana foi feito pra você. Bruno, você ainda não tem idade pra entender o que é um banco, mas já é cliente Itaú. Porque logo que você nasceu, seu pai fez um First Flex Prev Itaú pra você. Porque ele não para um minuto de fazer planos pro seu futuro. E o Itaú não para um segundo de trabalhar pra que eles virem realidade. Itaú, feito pra você. Itaú.